E na verdade o que é superstição? É a busca desenfreada que a gente tem de ter um modelo que nos conecte com sensações, com memórias e com momentos positivos. Ou seja, aqueles três pulinhos que o atleta dá antes de entrar em campo, é claro que não vão mudar absolutamente nada do resultado, mas aqueles três pulinhos que ele está dando, está conectando ele com o jogo e com momentos e com memórias em que ele foi muito bem. E aquilo automaticamente, associa a mente dele com momentos de segurança e de confiança. Então o que na verdade um atleta supersticioso está fazendo, é tentando se conectar com o momento positivo, para ter memórias positivas e dessa forma se sentir confiante e seguro para realizar aquilo que ele tanto deseja. Uma das potências que podem mais te aproximar da realização do teu sonho é a tua capacidade mental. São as crenças que você pode desenvolver e a estratégia e a mentalidade que você vai ter para poder aplicar o teu talento. Então muitos jovens não se atentaram para isso. Vou dizer para você, o que separa um jovem hoje da realização do sonho é muito mais mental do que técnico. E eu te dou certeza disso porque eu sei a diferença que é entrar no campo sem confiança e entrar no campo com confiança. O que é entrar no campo com estratégias mentais que me conectam com o meu sonho, me conectam com atitudes de alta performance. Ou entrar no campo sem estratégia mental, sem confiança, sem segurança. Eu sei muito bem a diferença disso e vou falar para você, eu tive muito prejuízo na minha vida por não ter esse conhecimento. Tchau, tchau.